Estamos de volta com o Clube da Bola, a gente segue o papo agora, é o Brusque. Essa semana conversamos com exclusividade com o técnico Luizinho Lopes, através da assessoria de imprensa, enviamos algumas perguntas sobre a estreia do Brusque na Série B, sobre o favoritismo de grandes times que estão na competição, como o próprio Santos, já falado aqui pelo Fábio Machado, ele respondeu as perguntas aí do Clube da Bola. Fala lá, professor. Preparação a melhor possível, estamos tendo um tempo suficiente para que a gente possa recuperar alguns atletas, preparar melhor alguns atletas, tanto individualmente como coletivamente. Estamos entrando na semana do jogo e já estamos trabalhando, tanto voltado para a potencialização do nosso modelo de jogo, como a estratégia, analisando o adversário. O Mirasol, que é uma equipe extremamente organizada, tem competido em alto nível há um bom tempo, mas nós estamos nos preparando bem, espero que a gente possa iniciar a Série B, como nós terminamos o Campeonato Catarinense. É um nível de atuação muito bom que nos dá confiança para essa estreia no Campeonato Brasileiro. A questão do favoritismo, de fora para dentro, são motivos óbvios de serem equipes extremamente tradicionais, equipes do futebol brasileiro, equipes campeãs da primeira divisão. Então, é óbvio isso, mas quando a competição se iniciar, são os acontecimentos dessa competição, dessa Série B, que vai falar mais alto. Nós temos os nossos objetivos na competição, com relação a essas questões de favoritismo, a gente não se envolve com isso. Nós estamos trabalhando humildemente para que a gente possa dar cuidado nessa nossa evolução, dentro do cenário nacional, tanto quanto a equipe, quanto o bruxo e o futebol clube, como nós profissionais individualmente falando. Olha, obviamente que nós temos projeções internas, objetivos e metas traçadas e bem traçadas, porém nós precisamos tratar jogo a jogo, para que a gente possa fazer o maior número de pontos possíveis dentro da Série B. É óbvio que nós temos que sonhar com o máximo, né? Mas nós temos que trabalhar uma realidade de jogo, para que a gente possa somar o maior número de pontos possíveis. E ao final da competição, vamos ver o que é que Deus tem reservado para a gente. Eu acredito que se nós encararmos assim, jogo a jogo, nós vamos estar sempre competindo no nível de concentração máxima, né? Obviamente que nós estamos conversando com os jogadores sobre os nossos objetivos e metas, mas nós temos que estar focados jogo a jogo. Não adianta a gente pensar na última rodada, projetando um acesso, se a gente não focar na primeira rodada. Então, uma mentalidade realista, jogo a jogo, para que a gente possa tratar literalmente como final, como jogo de fundamental importância para, na somatória, a gente fazer o maior número de pontos possíveis dentro da Série B desse ano. Valeu, professor Luizinho. Manda dois abraços muito rápidos aqui para a Lara, da assessoria de imprensa do Brusque, sempre muito gentil, fez essa ponte aí para a entrevista rolar. E também para o jornalista Fabiano Linhares, que está em São Paulo, curtindo o Clube da Bola no ndplay.com.br. Agora sim, vamos para Itajaí. Marcelo Nunes, semana de... Vamos falar no outro bloco da Copa do Brasil, vamos focar agora nessa estreia da Série B. Ganhou aí uns diazinhos a mais de preparação, porque só joga na terça-feira. É isso aí, mancha. E claro, toda essa preparação envolvendo a estreia da Série B e também a sequência do Campeonato Brasileiro, né? Me chamou muita atenção a fala do Luizinho Lopes de jogar jogo a jogo do time, tem seus objetivos, claro, internamente existem a meta, existem as metas aí, as pretensões do time, mas dessa necessidade de se jogar jogo a jogo. E ficou provado até no próprio Campeonato Catarinense que o Brusque é um time que joga sempre no limite, na base de muita concentração, de muita raça, de muita entrega, que jogando assim tem conseguido seus resultados, né? Tanto que fez essa ótima campanha aí que rendeu mais uma vez o vice-campeonato estadual. Acho que esse é o pensamento também que o Luizinho Lopes vai passar para o seu grupo de jogadores, o time sempre jogar na base da força, da raça. Acho que assim a coisa vai funcionar para que o Brusque tenha uma campanha tranquila no Campeonato Estadual, conseguindo os resultados nas partidas onde vai mandar suas partidas. Ainda falta essa definição, vai começar essa campanha certamente aqui em Itajaí, vai se adaptar ao Gigantão das Avenidas, ao ambiente do estádio do Marcílio Dias, para que o Brusque possa assim fazer os seus bons resultados, né? Historicamente o time sempre faz bons jogos em casa, conquista bons resultados, e isso fez diferença no Campeonato Estadual. Fez falta, né? Essa relação tão próxima do Brusque com o seu estádio. Vamos ver qual vai ser o impacto na Série B do Campeonato Brasileiro, talvez até por isso, desses primeiros jogos aqui em Itajaí já garantidos, isso vai ajudar certamente a essa ambientação, né, Mancha? Não só dos jogadores, mas também da torcida do Brusque, que terá esse deslocamento até Itajaí para torcer. Vejo com bons olhos essa campanha do Brusque aí na Série B, a preparação muito bem feita, o Luizinho tem trabalhado com o seu grupo de jogadores, certamente a gente espera... ...de permanência, firmar os dois pés na Série B do Campeonato Brasileiro, e como o Luizinho falou, né, mais a frente, jogo a jogo, quem quiser projetar um acesso, algo melhor para o time aqui da nossa região, Mancha? Marcelo, você que circula por toda a região aí, né, você sente o torcedor é... ...chateado por ter que se deslocar para Itajaí, para acompanhar o Brusque, ou não está se importando muito com isso? Aquele torcedor que vai sempre, está indo. Nós tivemos aí, Mancha, os exemplos do Campeonato Catarinense da Série A, principalmente em Balneário Camboriú, o público ficou meio aquém, né, nessa questão do deslocamento. Claro, numa final do Catarinense, que foi o único jogo que o Brusque mandou aqui em Itajaí por enquanto, era uma final de Campeonato Catarinense, era outra história, né, isso que a diretoria do Brusque fez alguns incentivos em jogos em Balneário Camboriú, junto com patrocinadores, por exemplo, foram disponibilizados aí vários ingressos, né, centenas de ingressos de graça para o torcedor acompanhar. Acho que, assim, a partir do momento do Brusque entender que estamos numa Série B do Campeonato Nacional, que o time tem dado o retorno dentro de campo, tanto que foi aí vice-campeão catarinense, esse apelo, né, esse deslocamento que precisa ser feito entre as duas cidades será com maior intensidade. Por enquanto, está um pouco aquém, viu, tanto em Balneário Camboriú quanto em Itajaí, mas acho que isso tende a melhorar até quando, a partir do momento que não, o Brusque vai fazer 4, 5, 10 jogos em Itajaí, o torcedor do Brusque também vai meio que se programar para marcar presença aqui em Itajaí, mancha. Legal. Emerson, Luiz, aproveitar o Emerson também para falar do Brusque, o que o Brusque pode... Como o Brusque pode encarar essa Série B, eu não diria que o Brusque é uma surpresa, ele é uma realidade do futebol catarinense, a gente pode olhar para trás, essa resposta rápida que ele deu, pulou para C, retornou para B, finais de campeonatos, títulos, o que o Brusque pode encarar nessa competição? Só quero aproveitar, Marcelo, o gancho do teu xará, é sempre bom, você tem que jogar em casa, mas aí Brusque, Balneário, Itajaí, é um tirinho, Antônio Raio já está duplicada, você já vai direto para Itajaí, ou Balneário Camboriú, é só traçando um paralelo aqui com o que o Blumenau, eles têm sofrido, principalmente o torcedor do Metropolitano, vai pelo quinto ano para encarar 80 quilômetros até Mirama, na BR-470, perigosa, que não tem nada de duplicação até agora, um pouco ali em Indaial, em alguns trechos, torcedor do Blumenau em Indaial, ok, vai pela Estrada Velha aqui, ou ia pela Estrada Velha, agora vai ter que ir para Jaraguá do Sul, mas o Brusque entra, acredito, nesse primeiro momento, com o mesmo objetivo dos times catarinenses que participam de competições de ponta, acredito que esse é o objetivo, e vai, é claro, tentando, a partir do momento de soma de pontos, chegar na fase principal, na fase decisiva, subir e dizer que o Brusque é um dos favoritos, não, é de todos os que não entram aí como um dos favoritos nessa Série B, realmente é muito difícil, mas tem tudo aí, é um time que tem tudo para incomodar, uma pena que vai ter a casa aí, entre aspas também, porque pertence ao Carlos Renault, mas joga em Brusque, isso é fundamental, o Augusto Bauer, o Brusque é muito forte, na sequência aí do Campeonato Brasileiro, você já começa jogando aí em Itajaí, não é legal, eu imagino, vou até fazer essa pergunta daqui a pouco, se nenhum companheiro fazer, o tamanho do prejuízo que o Brusque teve no Campeonato Estadual, jogando longe de casa, não jogando na própria cidade, mas o Brusque tem que, já de cara aí, tentar somar pontos, porque é o mandante, jogando em Itajaí, é o mandante, Biliscal aqui, enfim, mas o Campeonato do Brusque, no momento, é se manter. Legal, Chará, estava no meu feed, estava aqui subindo aqui, as informações, pode falar, Fábio. Vou colocar antes, para fazer a pergunta, vou fazer essa pergunta aí, já deu uma ideia boa, já deu uma ideia, obrigado, é, Chará, estava aqui no meu feed, assim, rolando aqui para cima, tive que colocar os óculos, para ver direito, o que eu pensei, aquela coletiva, essa pergunta é tua colega, tá certo, o que eu pensei, Chará, que você estava com o Rilson, mas é outro pombo, que te visitou, tem a foto aí, eu acho a produção, separou a foto, é, é outro pombo, Mancha aí amigos, olha só, é o pombo do Marcílio Dias, é o nosso amigo Guilherme Pombo, atacante aí do Sub-20, do Clube Náutico Marcílio Dias, começou muito bem, esse campeonato estadual Sub-20, que está rolando, marcou gols aí, contra o Joinville, também contra o Havaí, ontem esteve visitando a gente aqui, bateu um papo com a gente, no nosso balanço geral, no BG Esporte, a gente bateu um papinho, tem um gol, um gol dele aí, na vitória sobre o Havaí, o pombo, bem posicionado dentro da área, fez o primeiro gol na vitória do Marinho, do Havaí por 2 a 0, garoto aí veio, do futebol de São Paulo, começou suas categorias de base por ali, agora está aí sendo comandado, pelo Chuenque, que é o técnico do Sub-20 do Marcílio, garoto humilde demais, mas que tem uns pensamentos aí, bem focados no futebol, está se destacando nesse início do estadual, e claro que o pombo já colou aí, né mancha, ao nome dele, Guilherme Pombo, o sósia do Richarlison, a versão mais jovem do Richarlison, atacante do Tottenham, da seleção brasileira, aqui no Marinheiro de Itajaí, tá aí o garoto, ó, tá certo, é, mas aqui ó, ele é muito parecido, e só por curiosidade, o Richarlison, o verdadeiro pombo, teve nas categorias de base do Havaí, e teve nas categorias de base do Figueirense, e o detalhe é o seguinte, ele foi reprovado nas duas. Acontece, histórias do futebol, um dia estará no livro de Richarlison, o pombo. Falar um pouquinho de Série A, já estreou na última semana, já jogou novamente, no meio da semana, dois jogos, e dois empates, tá com dois pontos na tabela, assunto para, ato, semen sat, chega mais Renato. Rapazes, bem, aqui na capital catarinense de futebol, vocês sabem, né, aqui só se fala de Série A, de Copa do Brasil, vamos começar com Série A, então, depois a gente fala de Copa do Brasil. Criciúma conquistou um resultado, excelente jogando na Arena MRV, contra um dos favoritos do título brasileiro, o Atlético Mineiro. É verdade que a estreia no final de semana aqui, foi um pouco frustrante contra o Juventude, não pelo resultado, empatar em casa na Série A do Campeonato Brasileiro, é perfeitamente normal, o torcedor do Criciúma, tem que se acostumar com isso, empatou contra o Juventude, confronto direto, veio aquele ar de, ué, será que vamos sofrer tanto assim na Série A, vamos ser saco de pancada, e aí a tabela, por uma contingência, acabou colocando o Criciúma com três jogos em sequência, fora de casa. Atlético Mineiro, depois jogaria em casa, contra o Fortaleza, não vai jogar, porque o Fortaleza está jogando a Copa do Nordeste, contra o Vasco, aí jogaria em casa, novamente, contra o Cuiabá, adversário direto, em que se refere à permanência, o Cuiabá vai estar jogando a Copa do Nordeste, ou seja, o Criciúma saiu contra o Atlético Mineiro, sai contra o Vasco, e sai contra o Grêmio, aí depois pega uma molezinha em casa, que é o Palmeiras, três jogos gigantes fora de casa, e aí se você perde três jogos, fica muito difícil você buscar uma recuperação, então o resultado foi fundamental, jogo de quarta-feira, empate, até por ter saído atrás, e por não ter sofrido tanto contra o Atlético, é verdade que tem torcedor do Criciúma reclamando, que na primeira jogada do Tigre, com cinco minutos de jogo, com o Filipe Matheus, tem um toque do goleiro Everson, se reclamou penalidade, não por parte do Tenkat, da comissão, dos jogadores, não, mas sim, o torcedor reclamou bastante, mas, para mim, o jovem árbitro foi muito bem, e o Criciúma não foi prejudicado não, teve até um lance no final do jogo, que o Vargas ficou pedindo pênalti, mas não foi não, o Criciúma fez um futebol eficiente, futebol defensivo muito eficiente, teve um erro, que acabou culminando no gol, o gol do Gustavo Scarpa, contou com uma dose de sorte ali, um desvio no lateral esquerdo do Trauco, uma das novidades do técnico Cláudio Tenkat, fazendo uma dobra do lado esquerdo, com o Marcelo Hermes, no segundo tempo, nos 15 minutos finais, ele abriu o time, foi para o tudo ou nada, colocou o Mateuzinho, veio do América Mineiro, e o Mateuzinho foi muito feliz, fazendo o gol, no cruzamento do Bárcia, jogador muito questionado aqui no Criciúma, que entrou, roubou a bola, fez o cruzamento, deu assistência para o gol, final das contas. Importantíssimo, pode ter certeza, que na tabela do Atlético Mineiro, tinha três pontos, e ali na planilha do Tenkat, que ele não revela para ninguém, eu acho que não tinha ponto ali não, tinha um três contra o Juventude, mas não tinha ponto contra o Atlético Mineiro não, mas foi um jogo que foi lembrado, Criciúma dentro das suas limitações, se defendeu muito bem, e quando teve a oportunidade, foi letal, e por isso, volta com um ponto importantíssimo, para Criciúma, daqui a pouco eu falo, de Copa do Brasil. Valeu, Renato, deixa eu dar um giro rápido aqui, para os comentaristas, começa com o Fábio Machado, esse comecinho de Série A, Fábio, o que te chamou a atenção, positivamente, negativamente, tem o Flamengo muito forte, teve os árbitros afastados, conta para a gente. Bom, primeiro eu quero falar, essencialmente, da primeira rodada, uma primeira rodada, que havia uma expectativa muito forte, de bons jogos, e de fato, nós tivemos bons jogos, que a arbitragem conseguiu estragar, a maioria dos jogos, nós tivemos aí, reclamação do Atlético Goianiense, que fez uma nota oficial, o Atlético Mineiro reclamou, o Curitiba reclamou, o Grêmio reclamou, quer dizer, todo mundo reclamou geral, quer dizer, a arbitragem acabou estragando, na primeira rodada, do Campeonato Brasileiro, da Série A. Três árbitros foram afastados, mas o problema, Mancha, eles foram afastados, como? Do quê? O problema é que, daqui a duas, três rodadas, eles vão estar apitando Série B, Série C, como se apitar uma Série B, uma Série C, fosse uma espécie de castigo, mas eu acho que, no geral, o Flamengo, bem encaixado aí, o São Paulo, fazendo uma campanha muito ruim, já demitiu um bom treinador, que é o Thiago Carpini, que está no mercado, olha aí, é um baita de um treinador, não deu encaixe ali no momento, não deu certo, e sobre o Criciúma, rapidamente, eu acho que foi um tropeço, sim, em casa, diante do Juventude, mas, em compensação, conseguiu trazer um ponto muito importante do Atlético Mineiro, agora tem um detalhe, tem que começar a ganhar, que a Série A, não adianta você empatar, não adianta empatar 10, 15 jogos, se empatar todos os jogos, faz 38, está rebaixado, o Criciúma tem que achar o caminho da vitória, o mais rápido possível, porque é um campeonato complicado. Legal. Emerson Luiz, comecinho de Brasileirão, o que você viu aí, de positivo e negativo, nessas rodadas? Ah, negativo foi a primeira rodada, a arbitragem, realmente, ela tirou o brilho, o protagonismo dos atletas, dos treinadores, da bola na rede, dos gols, tanto é que foram para a geladeira. Já na segunda, a gente não teve nenhuma repercussão de arbitragem, mais forte assim, mas teve, como falou o Fábio, logo de cara, na segunda rodada aí, a queda do Thiago Carpini. Flamengo é o melhor time do campeonato, não tenha dúvida, está com um timaço, tem o elenco, mas é claro que está priorizando também a Libertadores, vem aí agora a Copa do Brasil, tem grupo para isso, é até dezembro, é uma puxada, enfim, é o melhor time. O Palmeiras, é claro, o campeão brasileiro, jamais a gente pode deixar de lado, menosprezar, mas acabou perdendo para o Internacional, foi o pior jogo do Palmeiras na temporada, mas o Inter também tem um baita do elenco, mas o time é bipolar, assim como o próprio Atlético Mineiro. Você vê muita individualidade no Inter, no Atlético Mineiro, por isso o Criciúma tem que comemorar demais esse ponto trazido contra um dos favoritos, que é o Atlético Mineiro. No fim, não vai fugir muito disso, nosso representante vai ter que realmente buscar um pontinho fora, perdeu em casa para o Juventude, mas é aquela luta do Criciúma para se manter, porque é muita diferença, viu? Muita diferença de estrutura financeira para brigar com esses times que eu acabei falando aí, viu, Mancha? Mas não vai fugir muito, sei lá, outros times estão decepcionando, o próprio Fluminense, que até agora não estreou no Campeonato Brasileiro, está muito mal, hoje faz Clássico com o Vasco, tem elenco para se mexer, mas tem um problemaço no sistema defensivo, tem que arrumar a cozinha, senão vai ficar no meio do caminho também na própria Libertadores, enfim, é um Campeonato, de fato, que eu coloco o Flamengo acima dos demais, Palmeiras, Atlético Mineiro, Inter, e os outros ali no meio de tudo. Legal, Marcelo Nunes, para a gente fechar esse papo da Série A, o Flamengo está mesmo em outro patamar, é outra prateleira, como é que foi, como é que você viu essas duas primeiras rodadas? É, está em outro patamar e os resultados estão acontecendo, né, para o Flamengo, pelo menos nesse início de campeonato, pela bola que tem jogado, a parte tática, a parte técnica também, a gente viu o Internacional aí, que está contratando, contratando, mas ainda, embora tenha vencido na última rodada, não convenceu, né, desde já, da derrota no Campeonato Gaúcho, da eliminação no Campeonato Gaúcho para o Juventude, né, trouxe aí o Borré, o Alário, grandes jogadores aí, mas é uma questão de encaixe, é uma questão de tempo também, para que a gente tenha essa briga ficando mais intensa, né, Mancha, tivemos aí um começo de campeonato com essa situação da arbitragem que é chato, né, nunca é, que a gente gosta de destacar, de noticiar, e infelizmente aconteceu, e vai seguir acontecendo, a gente se pergunta, né, se tem o VAR, se tem o recurso, porque muitas vezes o hábito não vai lá, não confere, não mata dúvida lá, não, enfim, é, situações que vão acontecer, que vão se repetir, se reproduzir, ao longo de 30, das 38 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, vou nessa, nessa vibe do Emerson aí, acho que realmente o Criciúma, talvez junto com o Juventude, precisam buscar um pontinho fora, mas vamos passar por bastante dificuldade dentro desse Campeonato Estadual, até porque a diferença de investimento, de estrutura, de qualidade técnica dos outros times, é como você falou, né, Mancha, outro patamar, é isso aí. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, com imagens do novo uniforme do Figueirense, que também está com ônibus novo, Figueirense motorizado, aí ó, está chegando o busão do Figueira, o busão alvinegro, com essas imagens, a gente vai para o intervalo e volta, com o presidente Danilo Resini do Brusque, num bate-papo, numa entrevista coletiva, também vamos falar do Figueira, da Série C, é rapidinho. Música, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho